Galera, atualizou finalmente aqui o Heróis Battlegrounds. Como vocês podem ver, eu estou de Deku Dark por esse motivo, razão e circunstância. O novo vilão de acesso antecipado ganhou nova habilidade, na verdade o novo Counter, para ser mais específico. E não só isso, a Ultimate aqui nova do Deku, ele tem também finalização. Eu vou mostrar tudo isso para vocês, então deixa o like aí, inscreva-se no canal, vamos rumo a 900 mil inscritos e depois a 1 milhão. Então, se fosse ainda esse ano, seria uma comemoração insana, eu mandaria, sei lá, 20 acessos antecipados ou mais. Sei lá, eu ia mandar o máximo que eu pudesse, tá? Seria divertido, com certeza, se eu batesse essa meta de 1 milhão. E na meta de 1 milhão, posso pensar a quantidade absurda de acessos antecipados. Até lá, inscreva-se no canal e deixa o like, eu vou surpreender vocês, prometo. Vamos lá então, né? Como já sabem, tem a nova habilidade aqui dele, né? Do vilão do Symbolo of Fear, que é o símbolo do medo, né? É Shigaraki, sei lá, não esqueci o nome. Mas vamos lá então, mostrar a primeira habilidade, só para relembrar que ela tem uma finalização, a primeira habilidade. Ó, que é essa finalização aqui. Normalmente o ataque dele é comum, tá? Mas essa finalização aí é muito braba, muito braba. Que é essa daqui, né? Ó, a habilidade normal, ela faz isso só e tira 15% ali pelo menos. Vamos ver se tira 15% de perto também. É, tirou um pouco menos ou um pouco mais, não sei. Bom, agora vamos para a segunda nova habilidade. Que no caso seria essa segunda aqui, ó. Opa, peguei NPC. Olha o que ele faz. É brabo, é brabo, é um counter. Não, ô louco! Ô louco, o NPC usou o combo de parede em mim. Tá louco o NPC. Que que foi isso, gente? Eu não sabia o que o NPC fazia isso, cara. Ah lá, do nada, o NPC só me deu um combo de parede e pronto. Acabou, que folgado. Agora é só para você aprender. Ó, vai me dar um combo de parede na árvore. Será que na árvore eu tomo? Não, olha lá! Olha esse NPC folgado, cara! O NPC tá me dando uma surra aqui, socorro! Mas é isso, NPC, ó. Eita, deu ruim. Calma aí, vem, NPC, ó. Toma. Para você aprender, amigo, ó. Vai ficar aí agora, na árvore ali, ó. Vou finalizar você aí nessa parede, nesse tronco aí. Ah, não! Ah, eu vou apoiar para o NPC. Vamos ver se tem finalização, gente. Não tem, ó. Ó, não tem. Você vai finalizar mesmo e já era. Mais um presente para o NPC. É isso aqui que eu vou mandar nele, ó. Olha aquilo ali. Isso aqui é o emoji de finalização. Quando você elimina alguém e usa esse emoji de próxima pessoa, essa animação acontece, tá? Tem vários tipos de finalizações aqui que eu já mostrei para vocês uma vez. E agora vamos para a ult do Deco. Vou escolher o Deco Dark, mas é a mesma coisa, tá? Não muda deles. Estou com 15 que o Strike, cara. Agora que eu vi. Eu achei que estava com 10, sei lá. Mas 15! Meu Deus! Eu estava amassando geral. Lembrando que com o Deco, gente, eu estou péssimo de luta. Mesmo que eu for no servidor comum, eu acho que eu vou apoiar. Vamos pegar aqui a ult rapidão com esse NPC. Que aí eu vou mostrar para vocês aí como é interessante a parada, ó. Lembrando que os dois Decos têm os ultimates iguais, tá? Então não muda. E é isso. E a habilidade de One Million, ela tem aí uma finalização. Calma aí que eu só vou finalizar ele aqui rapidinho. Para depois eu mostrar a habilidade normal e depois a habilidade com finalização, tá bom? Ó, essa aqui é a habilidade One Million. Que no caso seria um milhão de porcento. Eu acho que é assim, One Million, né? Não sei. Vamos lá. É isso, ó. Um milhão! É um milhão, não. É um milhão mesmo. É um milhão, estou certo. Olha lá, é seis zeros. É isso. Então é isso, né? É isso que eu quero no meu canal, gente. É um milhão, entendeu? E peguei o NPC finalmente. Vocês viram aí o dashzão, a velocidade que ele vai e pega. E olha o que ele faz, mano. Olha só esse Deco, cara. Esse Deco aí está muito malado, hein? Está muito brabo. Então vamos diretamente para... De novo a habilidade, só que agora com finalização. E agora ele vai finalizar. É brutal, ó. O bicho é zangado, ó. Está nem aí para nada. Olha esse carregamento aí, velho. Que que é isso? Carregou tudo no soco e dá ali. É isso. Finalizou o NPC, coitado. O bichinho sofreu na minha mão. Ah, quase que eu usei o emote a tempo. Por pouco eu usei isso. Você vai me pagar. Você vai me pagar. Vamos levar ele longe e toma. Dá ali, surra nele. Toma, amigo. É realmente diferente porque ele dá um voador no peito, né? Quando finaliza. Ele realmente dá tipo uma voadora. Mas eles vão para o servidor comum para carregar a ultimate lá e dar uma surra em geral. Eu vou tentar pegar as pessoas com essa ult aqui, gente. Mas é meio difícil às vezes, viu? Tem gente que consegue escapar fácil. Não sei como. Já estou batendo um carinha aqui. Estou amassando ele. Aí o outro vai chegar para me atrapalhar. Sabia. Vem, fracote. Vem, fracote. Ah, quase. E... Toma, fracote. E... Dá ali nos dois. Vem os dois, vem os dois. Vem os dois. Vai ficar legal a briga, hein? A briga vai ficar legal se vier os dois contra mim. Toma. A surra aí para você aprender. Ó, ó, aqui. Eu vou finalizar você, amiguinho. Vou te finalizar. Ô, o cara está querendo pegar aqui o... Minha aqui. Está louco? Ó, ó. Só para você aprender, viu? Não mexer mais comigo, ó. Cuidado. Não chegue mais perto. O cara viu eu devorando o maluco cheio de olho. E o cara ainda tem coragem de me bater, de me enfrentar. Você tem certeza, amigo? Você tem certeza disso? Toma. Agora você vai aprender. Agora você vai aprender a não mexer mais com Empire Blocks, meu irmão. Ó. Ih, peguei você aqui para você aprender, ó. Toma. Cadê a finalização? Cadê? Não. Fui pego. Fui pego na tocaia. Socorro. Aí, amigo, ó. Toma. Peguei. Vou finalizar você. Ele com a defesinha, vocês viram? E agora eu estou com 17 killstreak, mano. Amassei os carinha. É isso, né? Não deu para eles. Infelizmente, eu estou amassador. Vamos pegar outro aqui, ó. Ô, louco. E eu esqueci que a habilidade passiva dele é esse teleporte aí dele. Interessante, vai. Interessante. Peguei já aqui, ó. Para te mostrar o verdadeiro poder, carinha. Ó, o verdadeiro poder é esse, ó. Ô, que é isso? Eu estou batendo nele, ele pulando. É um sapo. É um aham. O que você é? Você é um sapo. Que é isso? Olha lá. O maluco briga bem. Estou perdido. Toma. Toma de novo. E agora? Não, eu ia usar o número 3. Eu demorei, gente. Eu fui muito noob. Ai. Sai. Você é cruel. Você é malvado. Com a minha pessoa. Opa. Quase. Ah, ele esperou eu dar o dash. Tá bom, covardão. Você esperou eu dar o dash, né? É isso. Ele esperou eu dar o dash para depois ele usar em seguida. Eu bati também. Eu vou apanhar desse jeito. O que é isso? Ai, não sei brigar com esse personagem. Morri, gente. Morri, minha vida. Eu não vi minha vida. Eu não vi minha vida. Não. Perdi. Eu não vi que quantidade de vida que eu tinha. É, ganhar nem sempre será uma opção, mas... É, dessa vez eu sabia que ele ia usar ult. Mas, bom, é isso. Vou bater nesse carinha aqui para tentar carregar ult. Só que ele vai vir atrás de mim, certeza. Estou perdido. Toma. Derrubei ele. Não derrubei, não. Corre, maluco. O cara vai te pegar aí, ó. Corre, louco. Corre. Ele está vindo. Ele está vindo atrás de mim, gente. Ele desistiu de mim. Ele vai pegar outro maluquinho. Olha o maluco como é louco. Olha o maluco como é louco. O maluco é louco. Esse aqui tomou. Ah, que é isso? Tem finalização... Nem isso aqui não, é. Tem finalização aqui não, cara. Eu fico bravo desse jeito. Toma então. Pronto, guardei ele. É um brinde. E o maluquinho lá, eu acho que quitou ele, gente. Depois da ult. Ele não queria mais me enfrentar. Eu acho que ficou com medo. Tremendo. Bom, agora estou com a ult, é claro. E esse cara, ele quer me enfrentar de alguma forma possível aí, né? Toma. E agora, amigo... Eita, amigo. Eita, deu ruim pra mim. Agora eu que apanhei. Toma. Só que não. Vem de novo, vem de novo. Vou arrancar essa aqui, o strexu aí. Ah, vai. Agora você quer correr. Ou não. Ou você quer vir pra cima. Vem pra cima então. Bora. Bora brigar. Vamos brigar então. Opa. E peguei. Ah, maluco. Toma. E agora? Opa. Quase, quase. Quase que você entrava pra fila... Pra fila dos que perderam pra mim. Ah, agora eu tomei. Que isso? E... Dale. Opa. Segurei. Ah, segurei a defesa, cara. Era pra ter se barrado ele. Mas infelizmente é isso, né? É isso. O cara vai ficar só na defesa de longe, só esperando que eu ataque. Então, já que vamos brigar a sério, vamos levar isso aqui a sério então. Bora. Eu não sei qual a habilidade mais evasiva, mas eu vou com essa daqui mesmo, ó. Ah, como que não pegou ninguém? Que habilidade ruim, cara. E... Toma. Ah, que risco, cara. Me deu um soco e parou minha ult. Ah, pelo amor de Deus, cara. Mas isso é impossível. O cara tem dash infinito. Vocês viram isso? O cara tem dash infinito. E os ult também. Ele carregou a dele, então... Beleza, né? Fazer o quê? Vou esperar ele ali acabar. Vem, amigo. Vamos ver se é tudo mesmo. Ih. Usei contra ele e deu errado. Beleza. Ih. Peguei. Não peguei, não. Ih, vou fugir. Vou fugir. É o único jeito. Minha ult acabou já também, então já era. É isso. Cara, é muito fácil escapar, gente, dessa ult. Olha isso. O cara tentou me capturar de todo jeito aqui e não conseguiu, coitado. Só sofreu na minha mão. O cara realmente sofreu. É complicado, meu amigo. Eu sei disso. Se eu ficar aqui só esperando ele atacar também, ó. Aí eu fico na vantagem. Mas o maluco fica só fugindo. Deixa eu pegar aqui o que eu sei brigar de verdade que você vai ver, amigo. Opa. Quase. Quase que tomava aí na árvore. E é isso, né? Tô amassando o maluco aqui agora. Falou, amiguinho. Me tirei aqui o strike dele, gente. Pra ele aprender. Demorou, mas consegui. Fiquei aqui na luta. Parei. Pausei um pouco aqui o vídeo. Pra conseguir amassar ele. Senão não presta atenção não na luta. De jeito nenhum. Eita. Ah, o maluco parou, gente. Já tava quebrando e amassando aqui, velho. E o cara parou do nada. Meu Deus, que isso? Ué, vocês viram isso? Vamos lá, agora vai. Uhul, agora vai. Olha isso. Olha isso, cara. Mais um, mais um integrante pra dança. Uhul, é isso. Olha a parada que dá pra fazer nesse jogo, cara. Que engraçado, mano. Olha o Doniz, gente. Cinco pessoas já dançando aqui, velho. Que isso? Hora de amassar, cara. Toma. Meu Deus. Eu fui muito louco agora. Que que é isso? Tem alguém morrendo aqui no dinheiro. Eu preciso correr. Ah, briga pela televisão, gente. Eita. E acabou. Desmontei, amiguinho. Cara, esses emojis são muito legais desse jogo. Que isso? Carreguei a ult aqui no maluco. Pra finalizar aqui, né? Vamos ir aqui direto com a ult. Depois eu vou com o vilão, tá? Vou tentar enfrentar algumas pessoas aí. Vamos lá. Um milhão. Será que eu vou conseguir acertar alguém? Vou tentar. Tem algumas pessoas brigando ali, ó. Vamos buscar eles. Agora, agora, agora! Peguei um... Eita, peguei o maluquinho aí, coitado. Ele vai sofrendo na minha mão agora. Olha esse um milhão aqui, amigo. Nossa! Tá sofrendo, amiguinho. Tomou, amigo. Ele caiu lá longe. O ruim é isso, né? Pra buscar essa pessoa depois. Lá na China. É complicado. E esse outro aqui? Vamos ver se eu consigo pegar aqui, ó. Ih, peguei! Ó, como que não pegou esse ataque? Vé, essa ult tá meio difícil. Mas é isso, né? Fazer o quê? Vamos lá com o vilão agora. Vamos usar ele, então, hein? Deixa eu pegar o maluquinho aqui, ó. Ô, você pega ele. Ô, você quer brigar com os dois aí, é? Ih, toma, então. Opa. E agora? Número dois. Ninguém me atacou no momento? Que eu tava brigando ali, pô? Aí fico triste. Ô, o estilo de luta dele é da hora, hein? Principalmente os efeitos de cor. Meu Deus, é mais incrível ainda. Quero finalizar esse maluquinho aqui com a habilidade número um. O ruim é que não tá dando tempo. Agora eu consigo. Consegui, finalizei ele. Nossa! Que isso, coitado, sofreu. Ele sofreu. Hoje já posso usar de novo a habilidade número um, hein? Gostei. E o que é aquilo ali? Uma trupe de gente tudo dançando aqui, ó. Ô, ô, ô. Quero participar aqui. Ah, não tem nem como. Ih, amiguinho, você vai tomar, amiguinho, ó. Dá-lhe, sura! E agora eu quero ver se ele vai ter coragem de me atacar pra me usar o número dois. O ruim é isso, que como é um counter, vai depender da pessoa atacar você ou não. Esse cara, ele não quer me atacar. Agora ele vai me atacar. Ataque-me. Ah, o cara errou a mira ali. O maluco errou a mira. Como assim? É, então toma aí, ó. Vai ser devorado agora. Ô, e você aqui quer me... É sério mesmo? Você quer me bater? Você quer me bater, amigo? Ó, toma então. Já que você tanto quer isso, né? Eu vou te ajudar. Ó, vou te ajudar a você apanhar. Ah, ele colocou a defesa de novo. Deu ruim? Deu ruim? Eu tô muito perdido. Ô, de longe, de longe ele me acertou. Que isso? Bota a defesa aí, vem, amigo. Bora, ruxa. Não ruxou não. Os caras não ruxam. Os caras ficam só na defesa, esse maluco assim, ó. É terrível. E quando o... Eita, e quando o ruxa atacando de longe... O cara consegue atacar de longe. Que isso, cara? Que isso, amigo, ó. Ih, toma pra você aprender. E agora, ó. Quase. Quase deu boa. Quase deu boa. Ih, os habilidades número 1 e deu ruim. Pegaram de novo aqui, ó. Se ele ficasse aqui no concreto, seria mais fácil pra mim. Mas não ficou. Opa. Calma aí. Calma aí, que as condições da luta aqui, ó. Tá bom me favorecer agora, ó. Opa, quase. Ih, peguei. Vai apanhar com duas habilidades só, amigo. Como é que você vai apanhar pra mim? Como é que você vai apanhar pra mim desse jeito, amigo? Covarde. Seu covarde. Opa. Agora eu peguei ele. Agora já era, amigo. Finalizei alguém. Dale. É isso. E o cara tem 800 kills, viu? 800 kills. Eu amassei ele com esse personagem. Tô brabo, gente. Tô brabo. Ô, tô com kill strike aqui. Tá brilhando em volta. Eu acho que é. 5 kill strike. É isso mesmo. Vem, amigão. Foi com a sua kill strike que eu fiz esse estrago todo, viu? Só avisando aí, ó. Peguei você de novo. Toma. Lembrando que essa counter aqui é difícil de usar, hein? Peguei de novo. Já peguei de novo. Ó. Eita, eu achei que ele ia vir ruchado. Ele não veio. Ih. Opa. Quase. Tô brincando. Opa. Quase de novo. É brincadeira, amigo. É brincadeira. Eita, agora deu ruim, gente. Agora vou apanhar, parece. Mas esse foi o vídeo pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Infelizmente, né? Eu acho que dessa vez vai dar ruim que eu tô sem paciência de brigar. Real, ó. Tá dando ruim pra mim. E agora, ó. Toma. É isso. Vou amassar você ainda, amigo. Vem ruchadinho, ruchadinho. Bora. Bora. Ruchadão, ruchadão. Ah, eu uso a segunda habilidade e não consegui. Eu não acertei o time. Morri, gente. É isso. Tamo junto e até a próxima. E perdi minha kill strike. Fui. Tchau, tchau.